FEDRINHA DE FORRÓ 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 FEDRINHA FEDRINHA DE FORRÓ 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 MÚSICA FEDRINHA DE FORRÓ 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 O Ferinha, que balança! Xibão! Para, 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 para balançar! Um abraço para o amigo Archiello e o Ipem! Grande compositor Archiello! Vamos simbó! Ele quitou, 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 quitou! Mas no início era pena, brincadeira! Vai simbó! Uma história sem sentido Uma bobeira Mas você trouxe no meu coração Assistente, uma fura de um vulcão Agora não sei o que fazer Estou apaixonado por você Já não sei me enganar Só tenho uma coisa para te falar Eu te apaixonei Só sei o que me deu Chegou sem me avisar Com o amor que era teu Não sei se vou aguentar Ficar mais de um segundo Sei pra ter que ver Agenda porró Agenda porró O Ferinha que balança Eu entendi, mas não consigo Entendi, não sei se que pudesse Acontecer Se te ver Se te ver eu não consigo Despassar Perco o brilho Você folha Da talha tão comum De uma paixão Do peito Tu compra a sangue Com arrepios E incêndia Princesa Agora eu vou Me declarar Eu me apaixonei Só sei o que me deu Chegou sem me avisar Com o amor que era teu Não sei se vou aguentar Ficar mais de um segundo Sem te ver Eu me apaixonei Eu me apaixonei Não sei o que me deu Chegou sem me avisar De uma boa que era teu Só sei se vou aguentar Ficar mais de um segundo Sem te ver Sem te ver Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sim, bora, 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 bora É agê do forró Vim, vim, vim Ela sai de zero Da boca pra fora Que me deixou e me mandou embora Que não quer mais saber Que não tá mais afim Mas todo dia Ela olhou pra mim Falo pra galera Que eu sou cheio de gracinha Chegou meu filho Com as ovinhas Não quero mais saber O que o povo diz Agora ela chora E eu estou feliz Eu sei que ela chora Eu sei que ela chora Quando eu chego Ela logo vai embora Estou na balada Com outra gatinha Agora ela chora Sentindo falta minha Eu sei que ela chora Eu sei que ela chora Quando eu chego Ela logo vai embora Estou na balada Com outra gatinha Como aqui é cima É agê do forró Ela sai de zero Da boca pra fora Que me deixou e me mandou embora Que não quer mais saber Que não tá mais afim Mas todo dia Ela olhou pra mim Falo pra galera Que eu sou cheio de gracinha Queimou meu filho Com as ovinhas Não quero mais saber O que o povo diz Agora ela chora E eu estou feliz Eu sei que ela chora Eu sei que ela chora Quando eu chego Ela logo vai embora Estou na balada Com outra novinha Agora ela chora Sentindo falta minha Eu sei que ela chora Eu sei que ela chora Quando eu chego Ela logo vai embora Eu vou pra balada Com outra novinha Agora ela chora Sentindo falta minha É a G do forró Eu sei que ela chora, eu sei que ela chora Quando eu chego ela logo vai embora Chego na balada com outra gatinha Agora ela chora sentindo falta minha Eu sei que ela chora, eu sei que ela chora É a G, é a G do felinha Vai ser a G, é a G A G do forró O felinha que balança Vou caminhar por aí Sem rumo e sem destino eu vou partir Eu já sofri demais por você Agora eu não só mais vou te esquecer Te amar só perigo pro meu coração Foi um beijo, um beijo e um sangue Cansei de tentar me encanar Mas retirar, vendo o tempo passar Vou pedir pro meu coração Já vou pegar e não se apaixonar, não Vou querer só para beber E o passado vou tentar enquecer Essa aqui Vou colocar minhas por aí Sem rumo e sem destino eu vou partir Sem rumo e sem destino eu vou partir Eu já sofri demais por você Agora eu nada mais vou te esquecer Te amar só feriu meu coração E foi um erro E foi um erro, um tropeço e ilusão Cansei de tentar me enganar Nas mentiras, vendo a vida passar Vou pedir pro meu coração Da luta e não se apaixonar, não Achando de querer Quero voltar e não se apaixonar, não Quero voltar e não se apaixonar, não Quero voltar e não se apaixonar, não É pra esquecer Eu vivo fingindo que já se esqueci Mas me encontro pensando em dormir Eu vivo fingindo que já desisti Mas tudo muda quando a gente se vê Sou capaz de negar e jurar De falar que você nem me faz falta Mas se você me olha Eu não resisto Mas se você me toca Eu fico perdido Você causa E se você me olha Eu não resisto Você causa E se você me toca Eu fico perdido Fico falando que não vou insistir O meu coração pede pra te procurar Se agir errado é perfeito pra mim Se tem um peso Se tem um peso É que eu te amar Sou capaz de negar e jurar De falar que você nem me faz falta Mas se você me olha Eu não resisto 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 Você me olha Eu não resisto Você causa, e se você me toca, eu não resisto, você causa, e se você me olha Você causa, e se você me toca, eu fico perdido É a G do Forró, é o pé que balança A G do Forró, o pé que balança Chega muito, chega mais pra cá, porque o forró já vai começar Já caiu a noite, é hora da comida Agora é só alegria, o povo tá chegando Lotoado e macho, ninguém vai ficar parado É festa da boa festa na roça, que todo mundo gosta Levantou o poeira, levantou o poeira Essa brincadeira vai a noite inteira Levantou o poeira, o povo arrumou É festa no interior Levantou o poeira, levantou o poeira Essa brincadeira vai a noite inteira Levantou o poeira, o povo arrumou É festa no interior É a G do Forró, o povo arrumou Simão! Voltando para a show É trinta e um, nove, sete, três, zero, meia Oito, sete, cinquenta e oito Chega meu povo, chega mais pra cá Porque o forró já vai começar E já caiu a luz, é hora da folia Agora é só alegria, o povo tá chegando E todo animado, ninguém vai ficar parado É festa da boa, é festa na roça É festa na roça, que todo mundo gosta Levantou o poeira, levantou o poeira Essa brincadeira vai a noite inteira Levantou o poeira, levantou o poeira É festa no interior Levantou o poeira, levantou o poeira Essa brincadeira vai a noite inteira Levantou o poeira, o povo arrumou É festa no interior Como é que é? Uh! Chiborna! 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 Posso uma manhã, ai meu Deus, um anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Achei do forró, o perinha que balança. Diz pra mim, onde se esconder, em que lua vai voltar, em que morto, volte anjo meu. Não tenha medo desse amor cumprido, posso uma manhã, ai meu Deus, um anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Não tenha medo desse amor cumprido, posso uma manhã, ai meu Deus, um anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Achei do forró, o perinha que balança. Essa que é a antiga, relembrando o passado, eu vou assim, ó. Estava com o instante, quando ela apareceu, os olhos que passiam logo, estendem-se. E o meu amigo fala que eu sou demais, e é somente ela que me satisfaz. E é somente ela que me satisfaz. E é somente ela que me satisfaz. E você só colheu o que você contou, por isso que eles falam que eu sou sonhador. E ainda me diz que ela significa pra mim, se ela é um morango aqui do Nordeste. E é somente ela que me satisfaz. E a peça de colher as batatas da terra, com essa mulher vou até pra guerra. E é amor, é amor, é amor. E é amor, é amor. E é somente ela que me satisfaz. 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 pra mim, se ela é um morango aqui do Nordeste, o salão desiste o seu cabra da peste, e apesar de molheirar a patata da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra, ah, e amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor. Música É hoje que eu pego uma cerveja, é hoje que eu pego a minha gata, eu me seco a cara no forró e só volto amanhã cedo. Música É hoje que eu pego uma cerveja, é hoje que eu pego a minha gata, eu me seco a cara no forró e só volto amanhã cedo. Música 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 Escagaçado, o vestido avançado de baixo e o batom O copo de cerveja e uma viola na parede E uma resgambidão na balançada O cantinho da cama, a radioava e o volume O cheiro de amor e perfume deu o ar Oh, olá a estrela, com meus sapatos feijando o sabato dela Em cima da cadeira, que é o amigo, é o céu Ao lado de meu velho, a voz de caçar Oh, 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 que tentação Meia morena me beijando, meia da beira A lua malandinha pela beijinha da beira Fotografando meu cenário de amor Simão! 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 É um velho aqui pra lançar E tô aqui jogando fora Ela não quer mais me ver Facilei, pisei na bola E ela me deu fora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se forçou e bateu a lançar Enquanto busquei afora O meu amor foi embora Pedi tudo que eu cheguei em casa Pedi dança na ditela Chorando e me deu fora E se que ela atendeu E se que ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dá medo Pedi toda saudade dela Chorando e quebreu, nós estou sofrendo E se que ela entendeu, sorrindo e respondeu Aceita que dormindo Achei no forró O velhinha que balança Eu tenho tanta liberdade Mas o do arrolo não me serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor quando perde E de tanta sala de tela Chorando e quebreu Pra dizer que estou sofrendo E se que ela entendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dormindo E de tanta sala de dela Chorando e quebreu E se que ela entendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dormindo E de tanta sala de dela Chorando e quebreu Esse dia ela entendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dormindo 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 Boa, sabia Boa, boa, boa Boa, boa, boa Porque meu amor Quero outra pessoa Boa, sabia Boa, boa, boa Boa, boa Porque meu amor Quero outra pessoa Boa, vai sabia Vai tentar achar Outro olhar Para o seu olhar Boa, bem baixinho De linho em linho Se acha carinho Fique boa Boa, vai sabia Seu lugar Deixa seu ventão Boa, sabia Seu lugar Não vou dar meu carinho Pra passarinho Sem coração Boa, sabia Boa, boa Boa, boa Boa, por favor Boa, sabia Boa, boa Boa, boa Boa, por favor Porque meu amor Quero outra pessoa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai tentar achar o outro, olhar para o seu olhar Boa, vai bem baixinho, cheirinho, tem a chacada e tem que rolar Boa, vai saber se eu não já deixo a solidão Boa, sabia Não vou dar mais carinho pra passarinho sem coração Boa, sabia Boa, 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 boa Quero pra pessoa Boa, sabia Boa, 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 porque meu amor quer outra pessoa Boa, sabia, boa, boa, boa Argo porque meu amor quer outra pessoa Boa, sabia, boa, boa Argo porque meu amor quer outra pessoa Este é o último encontro Não fique aborrecido Amor, vou embora e vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo, não tem saber por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo, não tem saber por onde for E me não vá de rancor, não pense em sorrir A sua felicidade, que eu estou ainda assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo, não tem saber por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo, não tem saber por onde for Pra te beijar os braços, prefiro o amor Seus carismos não são teus, seu amor tem outro todo Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo, não tem saber por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo, não tem saber por onde for Agenda porró O velho que balança É o nosso último encontro, não fique aborrecido Amanhã eu vou embora, eu vou sair da sua vida E me não vá de rancor, não pense em sorrir Pra sua felicidade, que eu estou ainda assim Pra te beijar os braços, prefiro o abandone Seus carinhos não são meus, seu amor tem outro todo Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo, não tem saber por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo, não tem saber por onde for Tchau, tchau, tchau amor